Olá, essa é mais uma edição do programa Astropapo, sejam todos bem-vindos, hoje na presença do Hassani, que está no Irã. Thank you very much to be with us, Hassani. It's a great pleasure for your participation, ok? E conta hoje também com a participação do Gabriel, da Edna, do Robson e da Ana Catarina. Boa noite a todos, a saudação. E como já é tradicional o que a gente faz no programa, antes da gente começar a conversa, a equipe do clube vai fazer os seus comentários iniciais. Então vamos fazer o que você tem feito, né? Gabriel, boa noite. Olá, boa noite a todos. Hoje em campus, mudamos para a fase de alerta máxima aqui como medida de flexibilização pelo Covid-19. O comércio de rua foi liberado, igrejas e tempos religiosos, com restrições de acesso, regras de higienização, limite de capacidade e distanciamento de pessoas. Também a Secretaria de Saúde Estadual anunciou a desistência aqui da conclusão do hospital de campanha. E vai optar por negociar leitos de UTI com a rede particular de hospitais. Os números divulgados nas cidades são 1.941 casos confirmados e 138 óbitos. No Brasil, temos 1.453.369 casos confirmados e 60.713 óbitos. Gostaria de passar a palavra aos outros membros aí, para ver como eles estão passando esse momento de pandemia. Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam seguros, esse período difícil que a gente está passando. Como o Gabriel afirmou, a nossa cidade de compras está passando com um novo sistema, estamos tentando voltar às atividades com o comércio e entre outras atividades. E todos vocês que estão assistindo, se tiverem alguma dúvida, podem mandar perguntas aqui no nosso bate-papo. E agradecer também a presença do Rassan. Thank you, Rassan. Faça a palavra para a Edna. Boa noite, Edna. Boa noite, Robson. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, Rassana, Catarina, Gabriel. É uma alegria, não é? Podermos participar mais uma vez dessa programação. Com certeza, nós vamos aprender bastante coisa hoje, né? Como sempre a gente tem aprendido. Então, eu estou assim, ansiosa, curiosa, bem curiosa, para pegar tudo que nós vamos vivenciar nessa live. Boa noite a todos. Muito obrigada pela sua presença, Barboni. Eu sou Berret. Eu gostaria de dizer que eu tenho... Eu tenho muita vontade de aprender mais sobre o que está acontecendo agora no Irã, em questão de astronomia, como já temos ouvido falar aqui em vários anteriores, que tem muito interesse em astronomia por lá. Então, vai ser interessante saber o trabalho que ele tem desenvolvido com a população e o que pode estimular a situação brasileira, já que ainda, mesmo que um país muito canto, eles têm muitas familiaridades culturais com o Brasil. Então, vai ser interessante observar. E aqui no Canadá, enquanto isso, estamos... Está tudo reabrindo, ainda existem algumas coisas que estão fechadas, esportes de contato ainda não são feitas, aulas de dança ainda não são feitas, mas já está começando a ser visto, que os caradais estão chegando a um novo normal que vai se continuar por muito tempo ainda. O trabalho vai permanecer online, os estudos vão permanecer online, o distanciamento social é praticado rigorosamente em todos os centros de comércio, e mesmo que tudo esteja reabrindo, o distanciamento é mantido. A gente imagina que a situação vai permanecer ainda por muito tempo, esse novo normal. Professor, seu microfone está desligado, professor Marcos. Boa noite, então acho que a gente já tem os comentários da nossa equipe, já estamos preparados já para poder começar o programa. Hassan, thank you very much to be with us. It's a great pleasure for your participation. From now, I will be speaking Portuguese. In Indiana Catarina, you will make the translation to English, and you will make the translation from English to Portuguese, ok? She knows some words in farsi, ok? She can help. Então, como a gente sempre faz normalmente, então, o primeiro, a gente sempre pede inicialmente para o convidado que fale um pouquinho da sua experiência, o que motivou ele a ter interesse pela astronomia. Então, a gente vai começar com essa pergunta, com essa oportunidade, pedindo a ele para contar um pouquinho do que motivou ele, o interesse pela astronomia. So, as usual, I would like to start the program by asking our guests, what motivated you to your interest in astronomy or led you to the work that you are currently doing? First, hello, participant. I'm happy. Sorry, just a break for translation, that's it. I'm happy I have a chance to share experience to the Brazilian people and other people in other parts of the world. For me, the name of a Brazil country, it's a special name, because one of my best teachers in all of the world was Paulo Freire. Paulo Freire. Ele disse que para ele, o nome do Brasil é um nome muito importante, porque um dos professores mais importantes do mundo foi Paulo Freire. E quando eu escuto o nome do Brasil, eu imagino um bom país com boas pessoas. e muito obrigado, Marcelo e outros membros que fizeram a chance para eu falar com o Brazilian e outros e ter a chance de compartilhar nossa experiência com outros. E ele agradece ao professor Marcel e a todos que fizeram o possível que ele possa ter esse contato com as pessoas brasileiras e compartilhar sua experiência com os brasileiros e com outras pessoas também. And, excuse me, because I couldn't use my computer and I used my phone, maybe our picture and others couldn't be good, I'm sorry at first. One, at first I want to tell you I am Hassan Bakoni, a science teacher in south of Iran and I started astronomy about 22 years ago. E ele gostaria de começar se apresentando, que é Hassan Bakoni, que é um professor de ciências no sul do Irã, e que começou a trabalhar com a astronomia, ter contato com a astronomia, há aproximadamente 23 anos atrás. Eu disse que não sabia quantas pessoas que estão aqui assistindo são professores ou estudantes, mas que uma parte muito importante da sua experiência são os professores e os estudantes. Quando ele era professor, ele tentava motivar os estudantes a gostarem das aulas e gostarem do que ele ensinava, do material, mas ele tinha dificuldades. E ele queria encontrar uma forma de fazer os estudantes gostarem das aulas e gostarem da escola. E ele percebeu que, usando a natureza, os estudantes gostam mais de aprender. Então, ele tentou manter um contato dos alunos com as praias, com as montanhas, com a terra, e às noites eles se encontravam sob o céu noturno. Eu acho que congelou... Eu acho que congelou um pouquinho a imagem dele, ele deve estar tendo algum problema de conexão, mas ele já deve estar retornando já. Então, vamos aguardar só um pouquinho, que ele já vai retornar. E a região que ele viveu no sudeste da Virana, é isso? Deve ser próximo ao Golfo Persa. Isso, isso, é próximo ao Golfo Persa, é isso mesmo. Vamos aguardar só um pouquinho, porque ele teve um problema. Antes, ele saiu, agora vai retornar. O plano de conexão, o que ele falou, né, que ele não conseguiu usar o computador, ele já está retornando já. E é bom que a gente vai conhecer um pouquinho. Oi? Não, eu só estou comentando aqui, o Bovranião tem, geralmente, pelo que eu percebi dos meus amigos aqui no Canadá, tem uma conexão muito forte com as montanhas. Eles falam muito das montanhas, é uma coisa muito difícil para eles, o país é muito montanhoso. É, e lá na região dele, ele coordena um grupo, que é importante, né, porque ele está presente em 20 das províncias do Irã, são 30 províncias, está presente em 20. É um grupo muito grande no Irã. Ele vai poder falar um pouquinho mais detalhes sobre isso durante a apresentação dele, né. Mas vamos só aguardar ele retornar. Nesse momento, ele deve estar tentando resolver o problema técnico. Não sabe se ele faz ativar, não é? Faz, ele tem um observatório lá, é diretor de um observatório. Observatório, né, de neto. É mer, observatório. Como eu não sei fácil, eu não sei o sentido dessa palavra. Mer quer dizer sol. Quer dizer sol. Sol. Sol e também é uma palavra para amor. Então, é mer, é bom que pode perguntar ele qual o sentido do nome do observatório, que ele deu no observatório, né. É, é o que ele escolheu. É, vamos só aguardar que ele está vindo aí, está vindo. É só a gente ter um pouquinho de paciência, porque eu acho que é algum problema da transmissão. E lá, agora, são... A diferença lá é muito grande de horário, e está na meia da manhã lá, né. É, são 13 para as 6 da manhã, lá no Irã. Então, ele acordou muito para poder participar com a gente aqui da live, né, desse programa. E daqui a pouquinho, deve estar aí já com a gente, já. Só a gente tem um pouquinho de paciência. Ele esteve aqui no Encontro Internacional do ano passado, né? Teve, teve aqui, teve aqui. Falei que esteve no Brasil no Encontro Internacional de Estudamento. Ele fez uma apresentação muito boa, bem animada. Ele é muito animado. Dá para ver por que ele consegue ter um grupo tão grande lá, na região onde ele vive, lá no Irã. Professor, como vocês não podem encontrar? Através dos astrônomos sem fronteira, do Mark Simons. Ele é membro dos Astrônomos sem fronteira. Então... Caralho, boa iniciativa dele com os astrônomos sem fronteira. É, eu me lembro da apresentação dele, que ele disse que ele teve que buscar uns livros, não sei se na capital do Irã, porque não havia livros lá onde ele vive, né. E aí ele começou a estudar sobre astronomia, e tal, e dividiu esse conhecimento com os professores da região, e foi mobilizando os alunos, e a coisa foi crescendo. E é uma história muito bonita, assim, que partiu do zero, né. É. E criou toda essa... Foi o Mark Simons, que mencionou que foi ao Irã também? É, o Mark Simons esteve no Irã, o Mark Simons esteve no Irã. Ele visitou o Irã. Mas ele visitou vários países, né. Um deles foi o Irã. Mas ele foi um que ficou... Acho que foi o Mark Simons na apresentação dele, que ficou muito tempo falando do Irã. É, foi o Mark Simons, porque lá também ele encontrou o Babak, que está triste, né. É. Então, que é um... Também vai participar do programa também. Vai. Um dos maiores artes fotógrafos do mundo, ano e ano. Ele já... Eu sei que a gente vai só... A gente vai definir a data, mas ele vai participar também, né. Ele vai participar também do programa. É, ele está tendo alguma dificuldade mesmo, porque ele não retornou ainda. Enquanto isso... Contar um pouquinho da... É, talvez não seria interessante, de repente, colocar a apresentação. A apresentação... Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Está aqui, está aqui. Eu vou... A configuração agora. Rai, Rassan. Eu vou mudar a configuração porque nós precisamos que a Ana Catarina esteja perto de você, ok? E eu preciso que a gente esteja aqui. Ok. Então, estamos... Rau, hi. Hi. Ok. Yes. Thanks. Yeah. Ok. Let's... Would you like that I show your presentation now? Yes, yes, just one thing is important before I tell you, yes? Ok. Yes. Ok. For me, it's important to tell. The teacher must try to find a new way for making motivation for the students. To make what for students? Information. To make information. Yes, yes, thank you, sorry. Ele disse que os professores têm que encontrar novas formas de fazer as informações estarem disponíveis para os estudantes. Thank you. Yes, yes, this is very important. So, Mr. Marcelo, start. Marcelo, sorry, there was a... But Marcelo, what? To start the presentation. Ah, sorry. É, então, gente, a gente vai mudar a configuração agora, então vai ficar o Hassan e a Ana Catarina, depois a gente retorna todos nós, durante a apresentação dele. Hassan, you will be with a Ana Catarina in the screen that she will make the translation, and you will be here, but not in the screen with you, ok? Ana Catarina, that she will be with you during your presentation, ok? Ok. Agora a gente vai sair e eu vou colocar a apresentação dele e a gente retorna a apresentação do Hassan. Deixa eu só colocar a sua apresentação aqui, Hassan. Ok. This is a change? Yes. Already. Second? Second what? Second picture. Oh, second picture, yes. I look for Marcelo. Uh, it's interesting, uh, maybe, maybe, uh, our activity is different to other activity in, uh, for other club, other group, and other countries. The base of our activity in, uh, astronomy is based on, uh, nature and environment. Hmm. Hmm. Ele disse que talvez a, uh, a forma de desenvolver esses projetos seja diferente da que o, que são, das atividades que são organizadas em outros grupos, em outros clubes de astronomia, em outros países, porque as atividades que são conduzidas pelo clube dele são muito focadas na natureza e no meio ambiente. Uh, the second picture. Uh, Marcelo, o próximo? Uh, yes, you can see, for us, for our team, for our groups, um, environmental protection is one of the most important role role that we have done. Yes, again? Uh, go on. Próximo. Marcelo, go on. Ah, próximo, professor. Continue. Oh, yes. This, this one, important part of our activity. I must tell you, uh, what is ITAU? Iranian Teacher Astronomy Union. E uma parte importante desse trabalho é porque ele, é a união de astronomia é de professores no Irã. Um, it is the second, other, other picture. Yes, what is the idea? You, you can see, uh, after many years, we could make a very good, um, organization for Iranian teacher, uh, to learn, um, Astronomy, to teach Astronomy, to active Astronomy. E, é, depois de muitos anos, eles organizaram, fizeram uma organização que ajuda os professores iranianos a aprender e ensinar Astronomy. Um, uh, other, ok, the goals. Uh, you can read the goals, or I can speak the goals. Teaching Astronomy, yeah, yeah, you can use. Read it in Portuguese, ok. Então, os objetivos são, primeiro, ensinar Astronomia para os professores. Segundo, ensinar Astronomia para os estudantes dos professores, dos estudantes de universidade que estão estudando de pedagogia para serem professores, das escolas que formam, de formação de professores. Terceiro, ensinar professores como ensinar Astronomia. E quarto, criar um grupo local de professores em Astronomia. Thank you. Uh, after. Yes. It's important, teachers and students in training, university, student, or MEHR, Astronomers, they are our, uh, members, and our activity. Your, I'm sorry, your what? Uh, you, you can see our members are, uh, and our activity, yes. Yes, thank you. And, uh, next. Uh, this is very important. I think, uh, coronavirus show us, uh, we must change our attitude about, uh, education and about teaching. Astronomy. Sorry, I, uh, it's a, uh, coronavirus mostro para nós que temos que mudar nossa atitude em relação a estudantes em relação ao ensino. We need a statement development, not this development. This development is wrong development. It's a mistake. It's a great mistake. We must change the attitude of the students to change the attitude of the people. And, uh, we must have a new type of attitude. The type of development that is being made today is bad, is bad, is bad, is not stable. And, uh, we need a new way of dealing with students. Paulo Freire, de 50 anos atrás, que tinha que mudar o método de ensino, que, eh, mudar o método das escolas. Everyone, every country, like development. But, which development, how development, is important. We must sustainable development. Development that be careful about the earth, about, um, the, uh, people, that. Um, e cada país quer ter desenvolvimento, mas qual tipo de desenvolvimento, como esse desenvolvimento é alcançado? E desenvolvimento deve ser sustentável, deve ser de uma forma que seja, que possa ser mantido, que seja bom para a terra, para o planeta. We try to help the teacher to understand development needs fundamental things. Development is important to be sustainable. The development is good to be careful about the earth. So, we use short-term, mid-term, and long-term teaching for teachers. So, there is a work that is done in short, medium, and long-term time with teachers, so that they learn how to teach sustainable development. Okay, thank you. In the long term, Uni, we try to make teachers with a great attitude by a festival, by courses, by other things that we can use to change the attitude of the teachers. In the long term, they try to make teachers have a good attitude. They do festivals and courses to try to change the attitude of teachers in relation to teaching. The next. Okay, these are our tools. I think it's important by festival, by magazine, by workshop, by courses, conferences, and others we use to help teachers. Okay. This is very important. However, 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 I was a teacher in south of Iran. By making good teams, my teams could make new parts, new center in Ministry of Education in Iran. where we could create center of astronomy in Ministry of Education. Okay, that's great. Okay, that's great. Okay, the next. Okay. 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 In-service courses of astronomy. We don't have any courses about astronomy for Iranian teacher. I don't know in Brazil or other countries we have or not, but we try to make a good course for students. We started from 2017. Which topic of astronomy courses? The next. Next. Yes, you can see. Yes, you can see. The earth, our home, that's the important part, because in all our courses, we try to teach teachers, all of our teaching our studying must connected to Earth and environmental. E a parte da terra, a nossa casa, é muito importante, já que em todos os seus cursos, eles tentam fazer claro para todos os professores que todo o ensino e toda a aprendizagem deve ser conectada à sustentabilidade. Nós tivemos uma boa experiência, e agora nós temos uma boa experiência. A leitura, excuse-me, go on, go on, next. Ah, yes. A leitura é sobre isso que ajudam os professores. Você quer ler também? So, please, next and next. Next. Próximo, Fusel? Yeah, yeah, next, completely next. Fusel, myself? All right. Other, other, completely. Next and next. Next. Next? Okay. Dr. Barbania, are you looking to slide your observation, or should we move to the next one? Next to other part. Next part? Okay. And next? Next? Próximo, next. Yes, yes. Yes, yes. Maybe when, many years ago, I told you, 22 years ago, I started astronomy, and after 10 years, fortunately, we could make a great group in all of province, and after that in Iran. All of the time, we try to use astronomy to be aware and be good about Earth, be good about environment. Então, como ele disse, já tinha trabalhado 22 anos com astronomia, depois de 10 anos, eles conseguiram alcançar toda a província, e eventualmente outras partes do Irã, e que ele usa a astronomia para tentar ser bom com a terra, com o nosso planeta. Okay, Earth is our own working group, and interacting with nature, observing sight in nature, astronomy, isn't enough geography, geology, and other science we must use. I don't know in Brazil how much teachers use the nature, teachers use the forest, land, mountain, and others to make a connection between students and nature. But, our experience showed us, just by this, we can show the students how the Earth is important, how the environment is important, and we can change their attitude. Então, trabalhando com o fato de que a Terra é a nossa casa, eles fazem grupos de trabalhos e de conversas, interagem diretamente com a natureza, fazem centros de observação na natureza, e mostram como que a astronomia não está sozinha, que ela também tem isso envolvida com a geografia, geologia, um pouco de biologia. E ele não sabe como funciona no Brasil, se os professores têm a intenção de fazer um contato com os professores, dos estudantes com a natureza, através da floresta, do mar, do que nós temos, mas que, por a experiência dele, mostra que só isso já é o suficiente para mostrar que a Terra é importante e mudar a atitude dos alunos. Ok, one thing is important to add, please, go on, Mr. Marcelo. É uma coisa que é importante adicionar. E aí, e outros? Next? Next? I question it. I don't want to just make my presentation, no. I have other speaking, I have other aim, I have other goals. I like to tell to other teachers and other students everywhere around the world we can use same experience. It's very important. I want to tell the teachers we can we can change We can change the behavior of students to change the behavior of people. Why? And how? Believe. Ele disse que ele agora não quer só mostrar sua, não quer só fazer apresentações, só fazer palestras, mas que ele quer mostrar que todos nós podemos ter a mesma experiência. Que ele quer mostrar para os professores que eles tenham a oportunidade sim de mudar o comportamento dos estudantes e eventualmente mudar o comportamento da população. Thank you. We need to know teachers how many knowledge, how many activity of, for example, here is astronomy, they know. So we need to understand them to make a good connection to teachers and for teachers is important to understand their students to could connect to students and after that could change the attitude of them. The next is courses held in Busher. Busher is my province. I think it's very interesting. One teacher, one science teacher tried to change something in their social, in their land, in their cities. Okay? And after many years, I could make a course for teachers for 2,000 teachers in all of Busher cities. It shows us a teacher could do the best if a teacher want. It's not important he or she where and by which money, by which power. I think the teacher is the most important part of each social. teacher. Other picture? Next. 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 So, yeah, next, next, Next. 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 E podemos ver algumas escolas em algumas cidades pequenas e pobres, e podemos ver que teve muita coisa poderosa. E nós fizemos um programa não só para professores, professores e alunos, e outras pessoas na sociedade, nossos cursos foi muito interessante. Nós deixamos os professores trazer com eles, com eles, sua família, alunos, e outras pessoas que gostam e gostam da astronomia. Então, eles podem, que a astronomia pode ser uma mudança, não só para professores e alunos, mas também para outras pessoas na sociedade. Que eles permitem que os professores tragam, que não só eles mesmos frequentem, mas também tragam sua família, tragam estudantes, qualquer pessoa que goste e tenha interesse em astronomia. E a próxima pergunta. Next, 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 and next, 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 in the map of Iran, next, 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 next ok in the map of Iran the most of Bravians now we have a group we have a team more than 20 Bravians so now I have a speech to teachers I like to make I tell you we like as Iranian teacher astronomy union change to international teacher astronomy union I don't like excuse me yeah yeah after that I will it is important we have seen the political man the governor man the others the I don't know engineers the all of the people couldn't make a good life for the earth for the people couldn't make good and peaceful world for the people I think now is the time that teacher try to change the world I don't know my friend a teacher that now we have a chance to speak together my friend a teacher are you ready to start are you ready to do are you ready to act I think corona virus shall act the time is the time of changing we must change the last attitude about the world the last attitude about the earth I think all of the maybe mankind attitude should be divided to before corona virus time before corona virus period or after corona virus period marcel has my whatsapp number and my email and I like to share to other teachers fortunately in the western asia we could make a connection to other teachers not only in iran in other countries fortunately we started and eastern asia too I like to start from southern america we must use astronomy to finish the world to start the peace the world the earth need a peace need to be good together all of us we are the person the some maybe people that we are going to other side by one ship we must understand our situation he said he said that astronomy is a very important way to be able to finish the work that the community has done in the world to start peace because we need a peace world and we need to work well together and we all are in a boat and we need to understand our current situation okay so I I I would waiting I was waiting for other teacher to connect together and start a new new group I wish I wish we could make it a very good group in Brazil and after that in South America and North America and other parts I wish don't wait for governor and for maybe rich part of social for a politic person don't wait for them we must start all of the nature need us and the future and the future in our hand because we can change the attitude of the students to start the change attitude of the world of the people and of the society and that we don't want to subscribe to social we can wait to to do the to act now that nature needs to us to the future is in our hands and we can all together to together to with students and change the world and change the society Please, next picture. Next and next. 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 Yes, this is ours. The festival for students, Explorer of the Sky, is the best way, it's my experience, is the best way to make a good connection between students and nature, between the student and the sky. Uh, by this part, you can see camping, solar system and others. Should I read the slide? Excuse me? Should I read? Would you like me to read? No, it's for students. It's for students. Just for students. Yes. And it's important, all part of this festival operate by students. We can, we can, um, pay attention to students. So students sometimes could do better than teachers. Yeah. Um, então, ele disse que também, mas esse, esse festival é completamente operado e conduzido por estudantes e que temos que prestar atenção nos estudantes porque eles podem, às vezes, fazer um trabalho melhor do que muitos professores. Yeah, yeah. Um, you, you can see some picture of student activity. E podemos ver imagens de diversidades conduzidas por estudantes. Sim, sim, você pode ver a foto, sim? Outra? Outra foto? Outra foto? Essa parte, sim, Outra? Yeah? All of activity have done by students? Yes? Others? Next. Yes, completely. One day a student come to our camp and stay there, but before that, about six moons, eight moons, six moons, four moons, two moons, they must do some projects about knowledge, about sky, about astrophysics, others, and about environment. Antes de fazer isso, a gente tem que fazer um projeto que se relacione com o céu noturno, astronomia, astrofísica, e também meio ambiente. For 24 horas, they must be here, and they must do everything by themselves, as eating, as, for example, dinner, lunch, breakfast, and others. And they must do their projects by their team. Maybe by picture, we can see some of them. Ah, talvez por foto, nós podemos ver de algum jeito. Please, Marcelo. The next picture, and next picture, and next picture. It's very interesting, all of our activity, all of this camping, all of this festival, create and run by students. One, maybe one key solution we have, when the student comes to us, the choice, some student that is maybe more powerful, more strong, and more active, and we use them to, for the next program, they are being a teacher, they are being as a leader, they are being as a, some part of this, this group, this leader, maybe. E, durante as atividades, eles escolhem alguns alunos que têm mais motivação, que parecem ter mais vitalidade, e que, depois, eles podem se trabalhar como professores, e serem líderes das atividades que acontecem no futuro. Yes, you can, other picture, you can see. Yes, in all of teachers, you don't see a teacher, all of that are students. For example, yes, 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 you don't can see one teacher, all of them are students. Yes, in all of them are students. Yes, other pictures. All of them are. And, 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 and one thing. Um, the students very, very enjoyed this activity. They liked this activity, um, maybe, maybe 24 hours, some of them, because there's any sleeping. Ah, yes, other pictures. Mr. Marcelo. Yes, go on, go on. É interessante, não é? Sim, 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 é interessante. Sim, quando o aluno chegou de casa, quando os estudantes voltam para casa, é que eles mudam o seu quarto. Sim, e nós temos uma escola de sombra para os estudantes. Sim. Outro, outro. Outro, outro. Sim. O próximo. Sim, isso foi um acampamento para professores de 2015. Sim. Outro. A próxima, pessoal. Um... Outro. Um... we invite teachers to come to Buxer and we teach them. Sometimes we go to other cities, other province and make courses in their cities. Yes, after 20 years. Maybe, yes, yes, yes. Many activity. I don't know the time. Please tell me. Please tell me. We use all of the time. We use more the time. We use less. I don't know. Mr. Marcelo, ele está procurando, perguntando se tem mais tempo. Que agora é o tempo para perguntas. He's saying, now is usually the time when we start asking questions. Mr. Marcelo, hello. He said, now is the time that we open for questions from the public. Is it finished? Yeah, yeah. Ah, okay. Okay. Thank you. Okay. If you have some question, I'm ready to be... ... ... ... ... Thank you very much, Hassan. Thank you very much. It's always great your presentation. Now, if you have time, could you make questions to you? Agora é o tempo para perguntas. Vamos começar aqui pela equipe do Google e fazer a primeira pergunta. quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu posso fazer. Vai, então, Ana Catarina, pode você. Então, gostaria de saber qual foi a inspiração para o nome do observatório, que ela está falando com o professor Marcelo, que eu vi, como que ele escolheu o peronomeal do observatório do observatório? I'd like to know, how was the process of choosing it? What inspired you to name the observatory? Mech? Excuse me, I couldn't understand. Tell me again. Oh, sorry. I'm wondering, how did you choose the name of the observatory? Mech? 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 Observatory. Observatory? Yeah, Mech. Why did you choose? Mech. Mech. Ah, yes. Yes, it's interesting. The name of the sun? The sun, yes, yes. Of course. Mech. I'm wondering, I'm wondering, yes. Okay. É, não traduziu, Ana, é porque... Oh, yeah, sorry. Ana perguntou, Ana perguntou, por que que ele escolheu o nome do observatório de Mech, e ele falou que Mech, em farce, quer dizer sol, então observatório do sol. Quem mais, alguém mais quer fazer, quem quer fazer a pergunta agora? O grupo? É, eu gostaria de saber que ele tem observado aí as mudanças nos professores, nos estudantes, durante esse tempo todo aí, quais foram as mudanças que ocorreram. as mudanças nos professores, as mudanças nos professores, que você trabalhou com? Ah, sim, sim. As mudanças nos professores, como eles mudaram? Como as mudanças nos professores mudaram? Muito interessante. Eu acho que as coisas mais que nos ajudam a mudar algumas coisas pelo nosso comportamento, 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 ou outra pessoa através do nosso comportamento. Mas uma coisa que é importante, para as pessoas ou talvez as professores também, eles apenas olham o ambiente, olham o terreno, olham o mundo, olham o mundo, por muitos anos. Mas, quando você lhe dizem o mundo de astronomia, por milhares, of years, por milhões of years, eles entende que, a pequena mudança pode mudar muito pouco em na Terra. Então, o mais importante é mudanças de sua vida. Mas, mudanças de sua vida, mudanças de sua vida. Ok. Ok. Então, eu disse que uma coisa muito importante é que a astronomia pode ampliar a perspectiva de uma pessoa que pode, às vezes, só ter uma ideia de um futuro mais próximo, mas que, através da astronomia, consegue ver como que a Terra tem tantos anos e pode ter bilhões de anos em relação à perspectiva do universo, e que isso pode mudar a sua atitude e mudar o seu comportamento. Ok. Obrigado. Robson, você quer alguma pergunta? Edna? Não, só para paralisar a alcação pelo grande trabalho que ele faz no Irã. Então, parabéns e que continue com bons trabalhos para frente e tenham bons frutos. I hope to congratulate you on your work, and he said he hopes that it continues on and continues, like, going very well, that it continues with lots of... Passan, could you make adjustments in your camera? Could you make adjustments in your camera? My cameras? Yes. Yes. Ah, ok. Now is ok. Yes, yes, now is ok. Edna? Sorry, Edna. É, a palavra seria também a mesma, né, parabenizar, porque há 23 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ele fez percepções, né, que haviam lacunas nas atividades educacionais. Ele trabalhou essas lacunas. Eu até poderia fazer uma pergunta hoje, qual a percepção que ele faz hoje? Assim como ele percebeu lá atrás, como ele percebe hoje? Ainda o que seria o próximo passo, né, para avançar. E eu queria pontuar também, quando ele citou a questão do coronavírus, falar que o astropapo é fruto, né, desse novo tempo que o coronavírus causou. So, Edna would like to know, she would like to congratulate you on your work, and she mentioned that the conversation that we're having now, for example, is a result of coronavirus, and that she would like to know, like, how do you see as the future challenges for, as you saw, the lack of knowledge of professors in astronomy 20 years ago? So, right now, right now, right now, right now, what do you think are the biggest challenges for education? I wish I understood your speaking good. If you told me how many challenges I have been and I have seen in this way? No, what do you see right now as the biggest challenge for the future? Oh, for the future? Yes, right now. Oh, thank you very much. Yeah, yeah. Uh, I think, uh, coronavirus showed us, uh, this development completely was wrong. Um, and, uh, now, uh, environmental, uh, problem, uh, water problem, uh, was problem, uh, the most important, challenging, and most important, uh, problem for a future. Um, well, yeah. até hoje estava errado. Então, problemas ambientais, problemas de água, hoje são o desenvolvimento mais, o desafio mais importante para o futuro. Every day, every year, the temperature of the earth goes higher, the earth goes down, the sea is full of waste and other things. I think the most challenge is this, and so we must start very soon, start very soon changing our attitude. And just teachers can do this, because we, we see the political, the government haven't done anything for this. Just by teacher, I wish, I wish, just by teacher and students, hand-to-hand, start a new life. Então, a temperatura do terra vai subir, as florestas estão sendo cortadas, o mar está sendo poluído. Então, esse é o maior desafio que nós temos hoje e demos, rapidamente, em breve começaremos a mudar essa atitude. E os professores podem fazer isso e tem visto que políticos e governos não têm feito nada. Então, agora, os professores, ele deseja que os professores e os alunos se unam de mãos dadas para construir uma vida nossa. Obrigada. Ok. Hassan, eu vou perguntar a você agora sobre astronomia. Eu sei que você tem vários equipamentos lá e eu queria saber como é que você distribui os equipamentos que você tem à disposição para o público, qual equipamento que você tem no observatório e como vocês atuavam, né? No observatório, você mostrou a possibilidade e eu queria saber a atividade de astronomia, que eu sei que vocês são muito ativos em realização frequente de atividades de astronomia no observatório e também com os diversos telescópios que vocês têm. Então, eu queria saber sobre os equipamentos que ele tem no observatório, os equipamentos que ele usa para observação com o público e como é que foram, como é que ele desenvolve essas atividades de astronomia, que eu sei que eles fazem, conhecem observações, né? Então, eu queria saber sobre os equipamentos que você usa para o observatório, os telescópios e os equipamentos que você pode usar, e como você desenvolve o trabalho de astronomia com o público? Então, eu queria saber sobre os equipamentos que você usa no observatório, e como nós podemos fazer isso? Eu gostaria de saber sobre os equipamentos que você usa no observatório e o tools que você usa para fazer astronomia mais para o público e o tipo de de atividades que você usa para o astronomy e o público. Ah, ok. Thank you very much. Uh, we use, uh, maybe, uh, 10 telescópios, e, uh, 35, uh, binocular, e, use two cameras, uh, uh, by user, um, dom, about, uh, diameter, uh, 6 diameter, dom, uh, and, uh, and, uh, uh, a yard, uh, 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 for camping, uh, uh, we have, uh, uh, um, astrophysics atividade, mas a maioria das nossas atividades é sobre ensinamento para professores e alunos. Nós usamos um telescópio para mostrar os outros, e para o eclipse, o último eclipse, nós pudemos cobrir toda a nossa província e toda a Irã, por live, por live, o eclipse. Livestream. Eu disse que também usamos telescópios para mostrar o sol, e que também, no último eclipse, eles mostraram para toda a província e todo o Irã, através de uma transmissão online. Óbvio. Ok, Hassan. Thank you very much for your participation. Então, a gente está chegando, we are near the end of the program now. Thank you very much for your participation, Hassan. Agora, como a gente sempre faz, né, vamos deixar o comentário final para o Hassan, e antes disso eu queria ver se o pessoal do clube aqui, os comentários finais de cada um, antes do comentário final do Hassan. Robson. Então, gostaria que todos ficassem bem. Obrigado, Hassan, por estar com a gente, e espero que todos tenham bem e até o próximo programa. Edna? Uma alegria poder rever o astrônomo Hassan entre nós, ensinando coisas tão interessantes, e é sempre muito bom aprender sobre astronomia. Gabriel? É, agradecer ao Hassan pela palestra, dar uma boa noite a todos e agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí no Astro Papo. Ana Catarina, mais uma vez obrigado pela tradução. I'm congratulating Ana Catarina, fora de tudo. Hassan, foi uma ótima tradução. Obrigada pela oportunidade, e muito obrigada a todos pelo convite também, por estar aqui com o convite. Muito obrigado por confiar suas palavras comigo, e muito obrigado pelo conhecimento, e eu desejo o melhor do seu trabalho. Hassan, foi uma ótima honra para nós estarmos com você aqui no nosso programa. Obrigado muito por sua participação. E, como sempre, gostaria de perguntar se você puder fazer um final comentário para o programa, se puder deixar um mensagem para a nova geração. porque há vários conselhos sobre o futuro. Acabei falando em inglês, desculpa. É, eu queria saber uma mensagem que você pode deixar para... Oh my God, speak Portuguese. Ah, sorry. Eu já falei em inglês com ele, eu acabei falando. Oh my God, desculpa. Nossa, estou completamente por medo. É, a gente está chegando no final do programa, então agora eu pedi ao Hassan para deixar uma mensagem para as futuras gerações, as novas gerações, né? Nesse período difícil que a gente está agora. Hassan, please, if you can leave the message now for the new generation. I think it's very difficult, the temperature I can find. I think it's if... We see... The... The... The void... Part of... Earth... The planet... The animals... We see... The jungle... And the others... Part of... Our body... Part of... Our family... And see... Other people... Uh... Uh... As a brother... Father and sister... Uh... Just by these... We can make... Uh... Good future. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Hassan. Thank you. Thank you. Nice. Um... With my last speaking, I... I'm very happy you make a situation to... Have a good relation to you. Uh... I have a very nice experience about Brazil. I'm very happy you had a chance to speak to you. And Mr. Marcelo, please make a connection between teachers. It's important. Emí... Sim, uma grande. Ele fez a oportunidade de ter contato conosco. E enfiliza a oportunidade de ter contato com o Brasil. E que a... Faure com o professor Marcelo para estabelecer contatoende para professores. Isso que é muito importante. Que ele acha que é muito importante. Thank you very much, Hassan. Have a nice day! Thank you very much. ''Well, oh my God'' Although they so... Muito obrigado, meu Deus. Então, até a próxima edição do programa. Se Tua. Ah, Abigail, Abigail. Obrigada.